O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, depois de você ver a essa maravilha, você pode mudar sua mente. Meet Dads, a 1953 Holmes W70 on an auto car. Você está olhando para o maior mecânico de recorça ever. O caso dos caber dos caberinos de chocolate com a 5-speed main e a 4-speed auxiliar. 4 of these massive units were built by the Holmes Corporation at the request of the Military, but Dads is the only one left standing today. Mas quase não foi para a scrapyard, se não for Wreckmaster, onde os players saibam de tempo. Meu irmão, Donnie Cruz, e o Terry Hummelstein, Terry phoned on e disse que está indo para a scrapyard, vamos ver se podemos ver se podemos fazer isso, nós precisamos de fazer isso. Eles fizeram, e começaram com a tarefa de restaurar o W70, que took 2,400 horas e R$100,000 before it was completed in 2001, e, of course, os men had naming rights. Bom, o primeiro que eu vou mostrar com você é como ele veio a nome de DADS. É o granddaddy do them all. Não era uma mecânica record maior do que isso. Cinco anos atrás, Ken Cruz tinha o honra de dirigir esse piece de história para o seu final resting place, para todos os veram no Internacional Towing e Recovery Hall of Fame e Museu em Chattanooga, TN. Nós dizemos que é o granddaddy do them all. Eu tenho que trabalhar para ir para o seu carro. Você tem um dos grandes grandes direções de direção em um carro. Para ir para o turno, você melhor ter os carros em dia. Então, é realmente uma coisa de história. Nós amamos fazendo o restaurante, e nós estamos tão felizes que nós encontramos a casa aqui em Chattanooga, onde ela foi criada. E para os esforços de Ken Cruz, Terry Hummelstein, e o late Donnie Cruz, nós dedicamos este episódio de American Toman TV a vocês. Obrigado por terça de este piece de história para a geração para a geração de come.